Música Carnaval legal é aqui em Poção de Pedras Neste sábado de carnaval fazendo a abertura Tem o cantor Rafael Alencar Abrindo o carnaval de 2019 Primeiro bem quero agradecer ao arquiteto do universo Por me conceder realizar o sede do carnaval Na minha gestão aqui em Poção de Pedras Quero também agradecer a Polícia Militar A Impressa, os blogueiros, enfim Os barraqueiros, todos os foliões que estão aqui presentes Música Ao meu lado esse grande secretário, Rogério do Borges Secretário de Esporte que vem se destacando Rogério, você sabe a importância de um evento como esse? Eu sei, quero parabenizar vocês A minha secretária especial, a melhor do Médio Meru Juntamente com o Fernando Meru, que está ali presente E nosso prefeito E não medir o esforço Nós sabemos hoje a crise que está na região E Poção de Pedras é um dos pioneiros O homem está trabalhando, assaltando E hoje tem carnaval Estamos aqui no primeiro dia de carnaval Aqui em Poção de Pedras Como fulião Dando este abraço Neste grande gestor Neste grande homem Que eu considero um prefeito regional É o melhor prefeito da região do Médio Meru Carnaval legal é aqui em Poção de Pedras Para ficar na região do Médio Meru E aí E aí E aí Caletão Zeus